Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou Dani Barrento e no vídeo de hoje eu tenho uma convidada especial, a Aline Caiapó e nós vamos conversar sobre algumas questões relacionadas aos povos indígenas, às comunidades originárias. Primeiro eu queria começar com um aluno sobre cotas. Aline, você acredita que as cotas são realmente necessárias? Cota para indígena, em concurso público, em vestibular, isso é preciso no nosso país? Então, é muito estranho falar de cotas, antes isso não dá uma passeada bem de leve, eu costumo dizer, pelo que a nossa Constituição diz e traz sobre igualdade e isonomia. As cotas e as políticas eu não vejo ainda como uma tentativa de igualdade, porque a igualdade que a Constituição nos traz é uma igualdade de direitos, mas a aplicabilidade dessa igualdade, ela não pode ser vista em um caráter homogêneo ou isonômico. Por quê? Porque a igualdade, ela precisa observar as nossas especificidades, porque nós, povos indígenas, somos muito diferenciados, né? Nós temos as nossas especificidades, o povo Caiapó tem a especificidade dele, o Guarani Mibiar, enfim, né? As outras etnias como um todo. Então, as cotas, nós também não vemos as cotas como algo ad eterno, né? Não é algo que nós necessitamos para que seja eterno, não, não, nunca, né? As cotas, elas são imprescindíveis nesse momento, mas nós não queremos elas eternas, porque como eu sempre digo, nenhuma luta pode durar para sempre. Nós queremos chegar a um nível e dizer assim, não, agora nós não precisamos de cotas, porque a igualdade desigual, ela foi observada, né? A igualdade específica, eu diria melhor até, a igualdade na aplicabilidade específica, ela foi observada e agora, ok, né, professora? Agora eu já posso, né, eu já posso concorrer com você para o concurso público, por exemplo, porque as mesmas, nós tivemos, né, a mesma oportunidade, né? Dentro, você dentro das suas características e eu dentro das minhas características. Mas hoje as oportunidades são desiguais, né? A forma de ensino é desigual, o acesso também a locais, por exemplo, nós temos aqui o intercultural indígena, que muitos indígenas têm que passar até horas para conseguir chegar aqui. Então não existe igualdade quando você tem pessoas partindo de pontos diferentes, né? A Aline, gente, inclusive ela é estudante de direito, é bom a gente ressaltar isso, além de indígena, é estudante de direito e por isso que a gente está conversando aqui sobre essa questão das cotas. Agora, Aline, existe algumas pessoas que falam que as cotas são um privilégio, porque você estaria pegando um grupo de brasileiros e estaria destacando esse grupo e dando o privilégio de concorrer de uma forma diferente. Outros já dizem que é uma reparação por tudo aquilo que os povos indígenas ou também os negros sofreram. Você acha que é uma reparação? Acha que é um privilégio? Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, eu digo sempre que isso não é uma reparação, até porque essa dívida nunca vai conseguir, nunca vai ser paga porque o sangue dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, caíram nessa terra e ele não volta, né? É uma coisa que dói no nosso coração, né? A falta do, na verdade, o desrespeito que esse governo sempre teve com os povos indígenas, né? Na própria construção do Estado brasileiro, já foi uma construção historicamente, né, opressora. Não é uma reparação e nenhum privilégio, é uma resistência. E como eu disse e repito, não é uma resistência que vai ser eterna, porque eu quero, não quero ser pessimista em dizer que nós vamos eternamente ser povos sofridos, não. Porque o orgulho étnico está nascendo, nós estamos incorporando o ser de direitos, né, de portadores de direitos e estamos indo pra frente, estamos na luta ainda na resistência. Mas vai haver um dia que nós não vamos mais precisar resistir, porque não vai existir nenhum governo que vai querer nos oprimir e nos matar. É por isso que nós estamos estudando, nos apropriando dessas ferramentas, né, que o Kubem tem, que o não indígena tem, pra que nós possamos então falar assim, olha, você sabe, eu também sei. Por que que você ocupa uma vaga de um parlamentar e eu não posso? Por que que você ocupa a universidade como professora e eu não posso também ser uma professora de uma universidade? Por que você ocupa uma vaga pra juíza federal e eu não posso também ser uma juíza federal? Não, nós somos iguais, agora nós somos iguais dentro das nossas também tão famosas especificidades. Agora, Aline, eu quero saber o seguinte, eu estou assumindo como professora de direito aqui do campus do Iapoque e uma das características aqui do campus é ter estudantes indígenas e não indígenas, essa é a essência do campus do Iapoque. Você como estudante de direito e como indígena, qual o primeiro passo que você acha que eu tenho que dar? O que é que você acha que o professor de direito precisa aprimorar pra ter essa visão e conseguir se comunicar de forma adequada e conseguir ensinar um direito que é posto pelo Estado, mas ao mesmo tempo adaptando as peculiaridades dos indígenas que estão fazendo o curso? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que nesse aspecto, o direito é um embate muito grande, porque quando você fala sobre direitos pra negros, indígenas e pobres, você pensa assim, o direito não surgiu pra nós então, né? Porque na construção, você como professora deve saber que na construção do próprio direito, né? É, foi feito com os burgueses, né? Então pra aplacar uma dor deles, né? E não é a nossa, então... As leis são criadas pra manter o status quo, né? Ah, sim. Pra fazer com que as coisas continuem na forma como estão, pra favorecer o sistema. Sim, e aí nós, né? Vemos assim, andando na contramão disso tudo e falamos assim, não, agora a gente também pode. Porque em algum momento falaram que os pobres, né? Em algum momento falaram que os negros, em algum momento falaram que os indígenas também têm direitos. E aí a gente, né? Nós estamos nos apropriando dessas ferramentas. Então, nesse sentido, professora, em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Me parabenizar, porque é um desafio você sair de uma grande cidade e vir para o Oiapoque. Só essa trajetória da estrada não é fácil, mas eu me sinto muito honrada. Inclusive, porque você estava hoje na palestra, né? E foi assim, né? Muito gratificante. E dizer pra você que existe um caminho a ser trilhado, né? Nessa sua nova trajetória de vida. O primeiro é olhar com amor, cuidado e paciência para os povos indígenas que, como eu já falei e repito, nós estamos na resistência. Algumas terminologias são dificultosas. Algumas palavras nós não conseguimos falar, mas com paciência e amor, que eu sei que você tem só por esse preço, pode ter vindo para cá. Já é uma saída. E outra coisa, imprescindível a ser feita, é integrar. Integrar o não indígena. Integrar o não indígena ao indígena. Fazer essa aliança de amor. É porque a ciência também é amor. O conhecimento científico também é amor. Por que eu digo que é amor? Porque quem manipula somos nós. Seres portadores do amor. Você é um ser portador de amor. Eu sou um ser portador de amor. Então, por que fica o tempo todo um embate desnecessário, desgastante, se todos nós somos seres humanos? Porque hoje, né, nós já sabemos, o povo indígena já sabe que nós somos seres humanos. Porque há algum tempo atrás, né, alguns séculos atrás, chegaram a dizer que nós não éramos seres humanos. Né, cogitaram a hipótese de nós, os portugueses, de nós não sermos seres humanos. Aí depois pensaram, não, eles são seres humanos sim, mas são inferiores. Né, tanto quanto os negros. Então, nós não precisamos de embate. Quem é melhor? Quem precisa de mais cotas? Inclusive, sobre isso, eu lembro, né, de uma questão sobre uma polêmica, né. Os negros falando assim, ah, porque vocês vieram, vocês estão vindo na nossa costa e tudo mais, né. E eu digo assim, por que que eu defendo as cotas específicas para o povo indígena? Porque eu também defendo cotas específicas para os negros. Porque eu entendo que são duas estruturas sociais, bem como também os pobres, né, as pessoas menos favorecidas do ponto de vista aquisitivo. O Estado tem uma dívida que precisa reparar. E por que eu faço essa diferenciação entre indígenas e negros? Por que? Os negros, eles têm uma realidade. Nós, indígenas, temos outra realidade. Os negros precisam ter, né, ser vistos com mais dignidade no aspecto das cotas, sim. Porque bem como nós, indígenas, eles também, eu tenho certeza que eles não vão querer eternamente ficar lutando por cotas. Né, porque a cota não é uma, né, não é uma reparação e nenhum privilégio. Ela é uma resistência. E os negros não vão querer ficar resistindo o tempo todo. Nem o povo também. O objetivo não é esse. Sem hipótese nenhuma, né, nós... Hoje é necessário por causa da estrutura que nós temos. Sim. Porque nós temos um sistema que terminou exigindo isso do indígena. Sim. Ela exigiu isso do negro, né. Veja bem, professora, não fomos nós que chegamos e falamos que nós somos diferentes de vocês. Não fomos nós. Foi a comunidade não indígena, que não é a comunidade de vocês, mas dos antepassados de muitos que agora estão vendo, né, Essa reportagem, esse documentário, não sei como que vocês falam aqui. O vídeo. O vídeo do Mascaná, enfim. Mas foram eles que falaram que nós éramos diferentes. Não fomos nós. Então, em nenhum momento, a comunidade indígena, e eu não me sinto, né, com legitimidade para falar sobre a comunidade negra, Mas por ter muitos amigos, né, eu acabo assim, entrando de gaiata no navio e digo que não somos nós, que não fomos nós que falamos. Nós somos diferentes. Foram eles que no passado falaram, vocês são diferentes. E os resquícios das falas deles respingam até hoje. E nós percebemos isso, por exemplo, na Casa Revisora, né, onde existem pessoas parlamentares que eram para dar a mão E dizer assim, olha, nós temos uma dívida histórica com esses povos, nós vamos ajudar porque existe dinheiro, existe verba, Só não existe vontade, dignidade e caráter de muitos parlamentares. E nós não vamos, professora, de forma nenhuma, nos submeter a ficar esperando manifestações positivas de parlamentares, né, E nem de emendas, e nem de LDOs, ou seja, qual for a diretriz. Nós não vamos esperar porque existe um movimento que é legítimo e só nós sabemos a nossa dor e a nossa luta E só nós sabemos também a dor que nos causa lembrar do sangue dos nossos ancestrais, né, Que morreram brutalmente de uma forma covarde. E isso não vai mais acontecer no que depender de mim, no que depender dessa nova geração, no que depender dos seus alunos, né. Por isso a importância também de um professor que tenha esse olhar, né, Para que as próximas gerações, elas venham diferentes. A gente não continue perpetuando essa ideia segregadora e de que existem pessoas superiores, inferiores, Ou que podem ou não ter acesso a algo, né. Que a gente comece a formar os professores se conscientizando disso, A gente com certeza vai começar a formar alunos com uma nova visão. E esses alunos de direito vão virar juízes, promotores, deputados, delegados, Já com uma nova forma, né, de observar o mundo e com uma nova visão da sociedade. Aline, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Aprendi muito com você hoje, tanto lá na palestra, como agora, e toda a nossa conversa que a gente aprendeu durante o dia. Muito obrigada, desejo muito sucesso em tudo e pode contar comigo aqui para a gente fazer mais vídeos e falar aqui com o pessoal que acompanha o canal. Tudo bem, eu me sinto honrada, professora. Muito obrigada pela oportunidade. Não pode me chamar de Dani, não precisa se chamar de professora. Ah, sim. Aqui no YouTube e nas redes sociais é Dani. Ah, então tá, ok. Tá bom, obrigadão, Ana. É, que bom, obrigada. Um grande beijo para vocês, curtam esse vídeo e quem não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, tá bom? Tchau. Dá um like. É, deixa o like. Deixa o joinha. É. É, deixa o like.